salve salve dragons beleza já trago na área hoje com mais um vídeo aqui de combate livre de storm 4 aqui no canal então acho que a coisa que ele convidaram vocês a deixar o like aí no canal e ativar as notificações que é de extrema importância pra enxergar na marca de 500 mil inscritos caraca mano daqui a pouco a gente chega não vai nem ver passou assim rapidão então compartilha aí enfim velho eu fiquei sabendo que no storm 4 esses dias eu fiquei sabendo que ele sabe o 4 editorial mano não sabia que sabe 4 editorial velho se você vem aqui no treino e selecionar treino de batalha lá temos de batalha mano entendeu velho caraca ele tem um livro e tem o treino de batalha velho mano vamos fazer aqui as listas que tem pra aprender coisas da horas no jogo a hora que acham por aparecer você é a ação específica de certo número de vez não repasse o contrato da semana do treino tá vamos começar dominar a arte do movimento tem que se mover em o rapaz difícil em mano tem que pular em mano nossa tem que pular em mano caraca hein meu irmão nossa senhora velho ok porra que ela tá bem de boa velho a corrida ninja entendeu ó maravilhoso aí correio de chacra não não é de jutsu não mano correio de chacra carregado velho olha que bom já é retutorial aqui antes isso né velho vambora 2 boa dominar a arte do movimento ó GG nossa senhora velho maravilhoso gostei gostei para o próximo terno treino nossa senhora velho acerte um combo vamos acertar um combo aqui ó ó você é louco velho você é louco que é um combo do pai o combo do pai é zika do pano gostei gostei do combo aqui uma vez acertamos um combo agora vamos acertar um combo com o saskal mano o saskal é brabo demais ó ó a Sakura também chegou aqui ó você é louco mas a Sakura chegou aqui a gente vai usar o counter aqui ou os jutsuzão perdi um pouco o foco vamos acertar um pouco aqui se ele não leva ai beleza 2 combos jogo combo ai meu deus do céu hein velho 1,2,3,4 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 2,3,4,7,4 2,3,4,3,3,4 Ah Uma vez Não, saco Pra ser inútil, mano É assim, ó Fazer combo no ar, ó Pulou Acertou Chegou pra caixa no chão sem dar nem pena, mano Ah, moleque Com combo básico e vital Até agora, fi, tá suave, entendeu? O pai já manjou aqui das coisas tudo Vamos pro próximo treino que é aqui, mano Né, véi A vitória é que ele dá o primeiro golpe, então arremessos são vitais Shuriken Uma, duas Maravilha, vou fazer isso aqui com o Sasuke, hein, mano Shuriken de chakra Boa, não, Shuriken de chakra Aí A série showável com o Shuriken Ou Shuriken de chakra Não estou surpreso Nossa, mano Esse aqui foi da hora, hein Esse aqui foi tutorial mais da hora Mano, sei lá, fi Com certeza Vim junto Ah, agora sim Ah, agora se falou ali igual do pai, véi Agora sim, mano Olha aí, maravilha Pô, não dá, véi, pra fazer assim? Pra não gastar, véi Não dá, né, mano Tá bom, então Vamos aí, fé Técnica secreta E esse? Ah, tem que ser da duas vezes ainda Vamos fazer a mão do Naruto E a mão do Sasuke, né, véi Porque tem que ser bravo aqui, mano Tem que ser bravo E lá vai, fiote Tchau, tchau, meu parceiro Bye, bye, mano Ih, rapaz Caraca aqui, mano Maravilha, véi Vai lá, Naruto Faz essa pegada Ih, ó Ter um especialzão E, ó Se você nem vê, você nem vê, mano Deu, véi Se vê O caixão ali já vai pra vala Ter um assassino Esse especial é pro Primeiro que eu fiz Vou jogar esse de 4 Até me marcou muito Aí, ó Ai, rapaz Muito bom, muito bom É quatro de quando Eu não sei quantos que são Mas, sim Vamos até o fim, né, velho Por enquanto, tá Tá bem tranquilo o suavão Vamos começar Destruar a guarda de ferro do seu oponente Arremesso Tá Agora vamos ensinar a forma de quebrar a guarda Será que eu vou ensinar pro infinito? Caraca, eu espero que ensinem, hein, mano Ensinar em vai ser tudo Ataque e quebrar de guarda Ok Aí eu acerto com o infinito de alunos Ah, mas é extinto, véi Eu faço muito isso, no live Por isso quando eu acerto, né Esse ataque Mas quando eu acerto Eu já logo E com o infinito de alunos O cara nem me de onde veio, véi Ok, né, mano Descobro Um Debrei Conte Aí que legal é bem ruim na verdade mas é a tática de quebrar a defesa do oponente são essas ou assistência também nós vamos fazer uma coisa por ver a garrão agora despertar beleza como é que não é maria a cheira a podre em jutsu Tá, um tutorialzinho básico mesmo, tipo, bem básico, real, mano. Até agora não preparo mais não. Rai com segurança, seja emissado com segurança, recupere, segure-x quando você for atingir o jogo. Rebote. Nossa, rebote. Rebote? Rebote, velho? O que é isso, mano? Ah, isso é rebote. Tá, ok, ok. Rebote, tipo, o cara faz como pôr pra cima, né, velho? Aí ele vai ser transpersonal em você, só que você já pula e isso é o rebote. Só que no caso do Walen, como é lagado, mano, você vai, assim, começar do cara certinho, né? Rebote mais quadrado. Calma, velho. Calma, Cacaxi, seu podre, mano. Vamos, Cacaxi. Vamos, Cacaxi. E aí o cara não ataca mais, velho. O cara não ataca mais, velho. vamos kakashi vei ataca fião graças ao céu né mano caraca o maluco não vem pra cima será que você tá vendo que eu tô perto mas às vezes do lado vai tá é isso aqui realmente uso bastante online velho às vezes até tipo sem precisar velho usar o counter mas o counter é muito importante pra você no online velho vamos começar principalmente em especiais grandes que despertar os grandes a esquiva é a melhor defesa uma duas aí meu parceiro caraca tá tranquilo velho por enquanto ó a mão com açúcar próximo treino a gente fazer aqui vamos fazer uma coisa chame um aliado e ataque vai cacachão toma aí meu parceiro do sasque vai tomar uma sacra agora caraca o jogo realmente ensinou tudo muito bem cara eu acho que vou botar o mateus para fazer tutorial mano quem sabe um vídeo do mateus nesse tutorial em velho vamos começar se vocês gostarem da ideia deixe nos comentários que aí tipo acho que ele se dá bem mano mudar líder vai ter que esperar um pouco Troca de líder em combo Ah, durante o ataque Agora Isso aí até esse ano Eu não usava, velho Esse ano eu comecei a usar um pouco mais de líder Vambora Para quem não sabe, eles vão fazer assim Colocar já direto Aí você defende aqui, ó Pra não estragar Aí você vai por cima, entendeu, velho Aí, ó Vamos ver a brecha No caso, vamos abrir a brecha ali Ai, velho Dá uma pena, mano Troca de líder Você pode fazer isso Você pode até fazer o ataque EG, mano E para o próximo treino Mano Olha Despera de todos Vambora, velho É, louco, pião Vai, Susan, não Sakura-chan O Dair líder Espera aí O negócio está carregando aqui Enquanto isso Furacão do like aqui na Kurama, entendeu Então dá o like aí, por favor Mano, quando o Kurama está girando aqui Igual o Roda Roda GT, velho Você vai deixar o seu like aí, né, mano Com certeza, velho Vai chegar com um fumo Não dá pra trocar no meio do fumo, velho Caraca, velho Pior que dá, mano Que da hora, velho Tipo, o Luciano é muito pequeno Não consigo deixar pra Sakura aqui Não dá pra Sakura, seu animal Dar líder Mas já não mudei, mano Mudei E a Sakura Mudei 12 Caraca, a gente já está no 12, mano Meu Deus Sim, muito bem Ótimo Vamos para o próximo treino Vocês vão perceber muito, né, mano Conecte sua técnica secreta com seus amigos Bora, fi Vamos ver o pessoal aí do Sasuke Saka Sasuke Saka, né, mano Sasuke Saka, o garoto Ué Olha, mano Quem foi, velho Essa porcaria Não gostei Pronto Tá, o 13 foi bem fácil, mano Bem, velho Não estou surpreso Faz parte Agora vamos para o próximo treino, mano Que aqui nós descansa Não Xiii, tá tirando Ajude um ao outro Que não foi preciso Ative a ação de suporte Do Sasuke apertando Pode ficar com o resto Pode ficar com o resto Ativou Ativou Sim, muito bem Legal, velho O jogo vai ensinando Aquelas manhas Azul É divertido Vamos começar Cancele Imediatamente Use Trangulo X E um combo Para cancelar sua ação Lutem Cancelamento de Corrida de Chakra Durante um ataque Trangulo X É, foi o que eu mais uso, mano Não, beleza Beleza Não estou surpreso Uh Acabou, velho Era isso aí? Não Ah, tá, velho Achei que Não, ele ia acabar por aqui Vamos começar Domingo? Ah, não Acabou, velho Pô Não acredito, velho Não, menu combate livre Nossa, velho Acabou já Eu gostei, velho Tutorial Eu achei fácil Ensina assim Algumas manhas do jogo Então você que Começou a jogar Storm 4 agora, mano Ou tem alguma dificuldade Para dominar Um certo movimento Use esse modo aqui Que tem certeza que pode ajudar, velho É bem fácil Não é uma coisa complicada, mano É um tutorial Básico Para você pelo menos Conseguir terminar o modo história E não vai te preparar Para online Pelo menos Para depois da classificação Dois, né Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aqui O treino de batalha Na moral Gostei muito de gravar Tô querendo trazer o Matheus Para gravar a historial De bater esse treino de batalha aqui Eu acho que ele Talvez vai gostar, né, mano Não curte muito Jogos de anime Assim, no geral Mas acho que Se eu trazer ele aqui Ele gosta Muito obrigado Pela sua presença Deixa o like E inscreve no canal Ativa a notificação E compartilha Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau